Notícias de hoje Um misterioso vírus que causa problemas respiratórios tem colocado a China e o mundo em estado de alerta. O coronavírus já se espalhou de seu ponto inicial à cidade de Wuhan, centro-leste chinês, para outras grandes metrópoles como Pequim e teve mais de 200 casos oficialmente resistados, com três mortes confirmadas. Além disso, a China confirmou que o vírus que causa um tipo de pneumonia é transmitido de pessoa para pessoa. Uma grande preocupação é com o ano novo lunar chinês, cuja celebração começa nesta semana e que leva centenas de milhares de chineses a viajarem pelo país para as festividades. Há registro de casos do coronavírus no Japão, na Tailândia e na Coreia do Sul. E o fato de o vírus ter se espalhado para além da China faz cientistas britânicos acreditarem que o número de infectados seja maior do que o divulgado oficialmente. No Brasil, o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde informa que não há nenhum caso suspeito, mas a pasta diz que enviou o comunicado às representações da Agência de Vigilância Sanitária Anvisa em portos e aeroportos para que viajantes sejam orientados a tomar medidas de precauções em viagens ao exterior para a revisão dos principais aeroportos de conexões provenientes da China para a identificação e mensuração dos riscos, informou o BBC Brasil. Se esta informação foi relevante para você, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais detalhes em breve. Legenda Adriana Zanotto